Bom dia, crianças e famílias. Eu sou a professora Daniela Argento do SEI Jardim Apoador, do Mini Grupo 2B. A atividade de hoje é pescaria com os pés. O objetivo é trabalhar a tensão, concentração e a psicomotricidade das crianças. Está lá na BNCC, no campo da experiência gestos, corpo e movimento. E há matrizes dos saberes lá no currículo da cidade, que são os princípios 3. Comunicação. Os materiais que vamos utilizar são bolinha, um tapué com água, outro sem e águas. Vamos brincar? Assim, vocês vão pescar com os pés as bolinhas, desse jeito, com cuidado, pegando bolinha por bolinha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Que tenha gostado, tchau!